Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Melody. Como vocês sabem, recentemente a cantora estourou em todo o cenário nacional com a música Salto Perigoso. Uma música que fez bastante sucesso nas plataformas digitais. E recentemente um vídeo vem chamando bastante atenção nas redes sociais sobre a cantora que ela estava fazendo show, por sinal o público era gigantesco, porém meio que as pessoas estavam debochando pra ela em cima do palco. Vem viralizando demais, porém deixam alerta para cantores que fazem sucesso nas plataformas digitais, por exemplo, cantores que estouraram aí na pandemia e nunca cantou para o público físico. E isso é preocupante demais. E vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Mas antes de me ajudar o vídeo, eu gostaria de falar pra vocês, vocês que gostam de beber e meio que tá em casa, tá com preguiça aí de comprar bebida em algum lugar. Eu gostaria de indicar o aplicativo Zé Delivery. Você é você baixar lá e tá tanto disponível pra celular da Android, como iPhone e tudo mais. E é você usar o cupom do nosso parceiro aí, Arlindo Orlando, do canal Conversa Essa. Eu vou deixar um trechinho aqui de um vídeo, como é simples você fazer isso. Pois é, rapaziada. Como vocês podem ver, já que eu tô aqui, ó, na aba sacola, eu peguei um Budweiss e peguei também o Red Bull, porque Red Bull gosta de bebê pra caramba. Dá mais pra mim gravar vídeo, véi. Mas eu fico até tarde e eu tomo um Red Bull. Aí aqui, ó, tá vendo a aba aqui, ó, é cupom de desconto. Mas só pra provar pra vocês, ó, o total que eu vou pagar aqui, ó, é de R$38,61. Aí eu vou aqui, ó, adicionar o cupom de desconto. Aí eu vou colocar esse cupom aqui, ó. Vou disponibilizar aqui na tela pra vocês. A conversa é essa, FG, que é de Arlindo Orlando. Aí você só coloca aqui e confirmar. No caso, como eu já tenho aqui logado já, sai aqui, ó, aplicar cupom. Vocês vão ver pra onde é que vai, ó. Aí, ó. Tava R$38,00, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, já foi pra R$31,00. Economizei pra caramba. E aí você vai selecionar o pagamento aqui e já era. Só lembrar também que esse cupom aí você pode usar em qualquer lugar do Brasil. Você que é da Bahia, de Fortaleza, do Pernambuco, de São Paulo, do Rio, até dos Estados Unidos também. Esse aí você finalizou. E tchau, papai. Você vai economizar pra cá. O desconto é muito grande e vale muito a pena você conferir. Eu vou deixar o cupom dele aparecendo aqui e também na descrição pra vocês. Só é copiar e colocar lá o cupom. No lugar de copiar ou botar o cupom, sai você colar. E aí tá tudo certo. Você vai ter aquele desconto gigantesco. Mas é isso. Arlindo, tamo junto. No canal, a conversa é essa. Pois é, rapaziada. Como eu estava falando pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar sobre a cantora MC Melody, onde ela estava fazendo um show para um público ali em uma praça, digamos. Pelo que parece, parece que a praça é público. E o público era gigantesco. Porém, na hora que ela começou a cantar, o público meio que não estava nem aí para o show da cantora. Isso vem viralizando. Então vamos falar mais um pouco sobre esse assunto, porque nós tivemos outros cantores, assim como MC Melody, que já passaram por isso e cantores que estouraram na pandemia e que não sabem muito bem como levar o público físico. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí pra vocês. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí pra vocês. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí. Música Volta aí Jay, só um pouquinho. Tanto no TikTok, como no YouTube, tanto no Quai, que nunca fez show no público, velho. E assim, recentemente eu estava vendo uma entrevista da cantora Mari Fernandes, como vocês sabem, ela também estourou na pandemia com a música Passa Lá em Casa, Tira Minha Roupa. Essa música de Mari Fernandes estourou nacionalmente e ela nunca tinha cantado para um público gigantesco. E em entrevista ela falou que quando ela foi fazer um show, ela se sentiu medo de como ia ser a reação do público. Porque uma coisa é você fazer sucesso nas plataformas digitais, outra coisa é você ir lá e cantar para um público de 10, 15 mil pessoas no físico. Como é que você vai animar aquele público? E eu acredito que isso aí que aconteceu com o Melody. E também o que supostamente deve ter acontecido, eu não sei exatamente onde foi esse show da MC Melody, mas por exemplo, se ela canta dentro de São Paulo e ela vai para o Nordeste, é totalmente diferente. O público do Nordeste é um público mais animado. Agora você vai para dentro de São Paulo, o público já está acostumado com ela e aí dá naquelas. Ou supostamente o que deve ter acontecido nesse show aí é que o público não estava meio que esperando ela e sim outro artista maior que ela. Mas eu acredito que não. Até porque Melody é uma das cantoras mais conhecidas hoje nacionalmente, só em uma rede social. Eu acredito que ela já está com quase 10 milhões de seguidores. Então assim, é algo muito chato e que nos preocupa bastante. Outra coisa também que chama muita atenção é que nós sabemos que o repertório de Melody, eu acredito que a única música dela que eu conheço é essa. Então assim, você que não tem o repertório e você vai para um show, é muito complicado. Muitas das vezes você vai cantar aquela música duas, três vezes em um show e o público meio que fica enjoado. Nós sabemos que artistas que eles são... não que existe essa diferença de artista que é do Nordeste para artista que é do Sul. Como por exemplo, do Sudeste. Como por exemplo, você vai pegar um show de João Gomes, Wesley Safadão, Macinho Sensação, Zé Vaqueira, etc. O show dos caras são uma hora, uma hora e meia e os caras tem repertório porque eles já estão acostumados aí com essa rotina. E você vai pegar um cantor desse de funk aí, é totalmente diferente. Eu mesmo particularmente já fui num show de funk algumas vezes e eu não gostei porque os caras chegam lá em cima do pau, começam a dublar, é 20, 25, 30 minutos de show e saem fora. E aí você parte para o lado do Nordeste, como eu falei, a coisa é totalmente diferente. Mas enfim, você olhando aquele vídeo de MC Melody, o que você acha que supostamente ali aconteceu? Vocês acham que o público não estava gostando do show ou o público estava apreciando a sua beleza no palco? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom gente, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço, até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.